Pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, certo? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal e para você que está chegando agora, penso que vocês se inscrevam, certo? E ativem o sininho para novas notificações e vocês não vão perder nenhum vídeo, ok? Então vamos reciclar mais garrafinhas de alvejante, certo? E com a vasilhinha dessa aqui, que eu comprei de doce, e vai servir para fazer o nosso vasinho. E dois pedaços de arame. Esse aqui mede um palmo, dois, três palmos, certo? Porque é arame fino, só que eu envolvi um no outro. Dois pedaços de arame, certo? Pedacinhos assim de isopor, quadradinho. Só que uma garrafa nós vamos manter ela em pé. E a outra nós vamos cortar. E a outra nós vamos cortar. Para ficar assim, certo? Aí com o pedacinho assim de isopor, ó, nós vamos colocar aqui. E essa outra vai manter assim mesmo a forma. Ok? Fica assim. Fica assim. Fica assim. Pessoal, com a fita, vamos prender aqui, ó. Pessoal, com a fita, vamos prender aqui, ó. Então, com a base dos coelhinhos prontos, ó, vamos agora usar aqui a natinha de cimento, que é só cimento, peneirar de água e alguns tecidos. Vou só envolver isso aqui. Ó, mas agora vamos começar a cobrir aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, pessoal, eu botei aqui um pedaço de tecido só para simular as mãozinhas. Vai ficar melhor quando a gente vai modelar, certo? E aqui, ó. Pronto, agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas aqui na sombra, para a gente começar a modelar. Ó, pessoal, já está pronto aqui o nosso coelho, que já secou e já dá para a gente trabalhar. Aí, aqui está a massa de uma de cimento para uma de areia, que eu vou deixar a receita dela na descrição do vídeo e no card também, certo? Para vocês irem lá que tem o passo a passo dela fazer. E agora vamos só encher essa aqui de massa. Paramos. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto